Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago aqui a abertura de caixa de Natura, tá bom? Referente ao ciclo 14... ciclo 18... Nossa, 14 já foi há muito tempo, né? Ciclo 18, tá bom? E temos aqui algumas encomendas de cliente e pronta entrega também, tá bom? Antes disso, já peço que vocês deixem meu like, por favor, e bora lá ver o que temos aqui, tá? Encomenda de cliente é essa caixa de sabonete aqui, que faz parte dos kits, né? Eu não tinha comprado nenhuma. Essa feliz dia, tá bom? Encomenda. Eu pedi somente um combo daqueles sabonetes que estão lá na revista, que vem aqui o de Amora Vermelha e Jabuticaba, o de Noz Pecan, o Alecrim e Sálvia e o Flor de Lis, tá? Eu pedi somente um combo, porque eu tô com sabonete da Avon aqui da linha Ecos, então eu pedi somente um, tá bom? Comprei aqui também esse combo que tá lá na revista, do Hidratação Reparadora. Eu escolhi o que vem o condicionador, que vem aqui o shampoo e a máscara, tá bom? Eu vou vender o combo shampoo e condicionador junto e a máscara separado, isso é o que eu pretendo tá divulgando, tá? Aqui temos um óleo seve, pimenta rosa, encomenda de cliente, que ganha o refil, tá? O refil tá aqui. Eu vendi também um trio daquele Del Corporal, mas eu já, eu tinha aqui, então eu vou repassar o que eu tenho, tá? Tem aqui também, encomenda de cliente, o Del Corporal do Luna Absoluta, e ganha o refil dele. Eu pedi um kit do Kayak Aventura, que vem à colônia. Esse tá aqui que a caixa veio aberta, mas tudo bem, só tá um pouquinho danificado aqui. É, o gel dois em um, que é barba e pós-barba, e mais o Del Corporal dele, tá? Que a caixinha também veio meio zoadinha aqui. Eu vou fazer um kit do Del Corporal junto com aquele gel dois em um e vender a colônia separada, tá bom? Isso aqui foi resgate de pontos. Essa sacola aqui é do Kayak, né? Do kit do Kayak. Eu comprei aqui o Essencial Palo Santo Feminino. Eu não sei ainda se eu vou ficar com ele pra mim, ou se eu vou vender. Não sei ainda, tô na dúvida. Eu queria muito, mas não sei. Aqui vieram amostras do Kayak Oceano, do Palo Santo Feminino, e mais uma aqui do Palo Santo Feminino. Isso aqui, essas amostras aqui eu ganhei todas, tá? Kayak Oceano Feminino, e mais esse card aqui do Kayak Aventura. Então, essas amostras eu ganhei. Aqui, revista do ciclo 20, e por último aqui, eu pedi esse que tá lá de promoção também, que é o shampoo dois em um, do Naturé, e aí você ganha o refil, tá? Arrecada aí às pessoas que não tem consultor Natura, ou que queiram comprar Natura comigo. O link da loja tá aí embaixo. Eu criei um cupom de desconto, tá bom? De 15%, e tá tendo Black Friday desde o dia 1º, em todo o site da Natura, tá? Então, quem quiser aproveitar, eu vou deixar o cupom de desconto aí pra vocês, tá bom? No mais é isso, isso, um pedido pequeno, e bora lá. Deixa aqui nos comentários o que vocês aproveitaram, se vão aproveitar alguma coisa, tá bom? E eu volto aí com mais vídeos ainda essa semana. Beijinhos e fui!